Apesar que um momento como esse, a qual eu tentei o máximo prolongar, mas eu sabia que um dia esse momento ia chegar. Sabe por quê? Por que isso aqui, rapaziada? Eu vivi isso aqui intensamente. Gente, futebol foi a minha vida. A esperança é que um dia quando eu era criança, jogando bola na rua descalço, eu sonhei um dia ser um jogador. Realizei o sonho, tive conquistas e cheguei no meu máximo. Vive isso aqui intensamente, porque passar rápido, se eu não tenho a coisa mais importante na minha vida, que as medalhas, eu jogo ela no lixo. Sabe por quê? Porque um dia, isso aqui acaba, é esquecido. Mas o que eu quero deixar nessa noite aqui, é um legado. E eu sei que ser esse legado, chegar dentro da tua casa vai contagiar o seu filho, se contagiar o seu filho, vai contagiar o bairro, se contagiar o bairro, vai contagiar a cidade, se contagiar a cidade, vai contagiar o Brasil. O país a qual nós estamos carente, de ídolos, de exemplo, eu queria pedir para vocês, joguem por mim nessa noite e vamos ser felizes. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.